Fala galera, o que você gosta de fazer no sábado? E deixa eu dar um palpite, dormir, ficar de boa, dar uma passeada, ver os amigos, opa, já mexeu comigo. No sábado eu gosto de encontrar com a minha galera na escola sabatina. Também gosto de um juntapanelas de dar aquela descansada depois do almoço. E quando a turma se reúne para uma ação social, eu tô dentro. Está certo isso produção? No verso de hoje está em Mateus 5,18 Mas claro que pode, o sábado é o dia mais incrível da semana. Não é nosso, é de Deus e a gente pode fazer muitas coisas do bem. Nada impede de fazermos também durante a semana. Mas nesse dia, temos 24 horas para esquecer trabalho, escola, problemas, cobranças, certezas, só para adorar a Deus, curtir a família, os amigos, estudar mais a Bíblia e compartilhar com os outros. Já que as semanas, às vezes, não permite devido a nossa agenda maluca de estudo. E ainda tem gente que me pergunta o que fazemos no sábado, ou acha que é tudo proibido. É porque eles ainda não conhecem sobre este dia, nunca experimentaram ou nunca entenderam este sinal de Deus para os seus filhos. E quando conhecerem, vão amar guardar o sábado. Decora isto, êxodo 20 é a lei de Deus e dentro dela temos o quarto mandamento sobre o sétimo dia, que é o sábado, o combo perfeito do amor de Deus por nós. É a forma carinhosa que ele encontrou para nos proteger do mal e a forma também de demonstrar amor a ele e pelo nosso próximo. Então, obedecer a sua lei é a melhor opção para nós. E quando alguém questionar, ah, mas isso é coisa do passado? Leia o verso de hoje, nenhum tio será descartado por Deus, até que tudo se cumpra. E nesta última lição desta temporada, que sua escolha seja, mesmo que provada pelo fogo ou os caminhos de Jesus, andar com ele, acordar com ele, dormir com ele e defendê-lo até viralizar sua mensagem neste mundo. Podemos contar com você? Legenda Adriana Zanotto